Quanto já gastamos na Montana? Quanto que custou para deixar ela no exato jeito que ela está aqui agora, pessoal? Essa é uma pergunta que tem muita gente fazendo, mandando no direct do Insta, mandando até aqui nos comentários do YouTube. E como esse projeto desde o início, desde a compra do carro, a premissa básica dele seria ser 100% transparente, agora que a Montana já está mais de 99% pronta, não tem mais muita coisa para fazer nela, eu vou fazer esse vídeo mostrando tudo que foi colocado, tudo que foi instalado nela e quanto que custou cada uma dessas coisas. Quem vê a Montana assim, pretinha, toda ajeitada, um projeto que não está espalhafatoso, um projeto que está bem clean, mal imagina que ela já tem mais de 20 mil reais em acessórios, vocês acreditam, pessoal? Tem mais de 20 mil reais em acessórios aqui na Montana. E aí o que eu decidi fazer? Eu decidi separar um projeto em três partes. A primeira é a parte de suspensão, tá? Suspensão, roda, pneu, não roda, né? Porque a roda a gente não mudou. Separei também pela parte do interior, que a gente mudou bastante o interior, e também por estética. E aí depois eu vou somar tudo e mostrar para vocês. Por quê? Porque tem gente que só está interessado nos pneus, na parte da suspensão. Tem gente que não liga tanto para a estética. Já tem gente que não quer mudar os pneus, mas gostou aí dos detalhes estéticos que a gente fez. Então com base nas mensagens que eu recebo, eu vou fazer essa separação para vocês, mas no fim eu vou juntar todos os valores. Como eu falei, esse projeto, a premissa básica desde quando eu comprei a Montana foi fazer um projeto 100% transparente. Mostrar para vocês desde a compra da Montana, da escolha da versão, da escolha da cor do carro, de tudo que a gente ia fazer. Muitas coisas vocês opinaram também, isso foi muito legal. Eu estou extremamente satisfeito com o resultado da Montana. Ela me surpreendeu, porque eu já tinha uma noção de como ela ficaria, e olhando ela aqui agora, ficou melhor do que eu imaginava, sabe? E falando também dessa transparência, eu tenho que deixar claro um negócio aqui para vocês. Fizemos muitas parcerias, tá? Então, desses valores que eu vou passar, teve coisas que a gente pagou, teve coisas que a gente recebeu um desconto, e teve coisas que a gente ganhou, tá? Então, eu vou falar o valor cheio, tá? De uma pessoa que, pô, tem um seguidor que tem uma Montana e quer fazer. Quanto vai gastar? Vai gastar esse valor cheio, tá bom? Eu até lavei a Montana para gravar esse vídeo, e como é a regra universal dos carros lavados, é só você lavar o carro que chove. E choveu um absurdo na cidade. No dia que eu peguei o carro, meia hora depois caiu... Nossa senhora, caiu um toroque. Mas vamos lá, vamos ao que interessa sem mais enrolação aqui, certo? Olha só essa RAM, olha que coisa mais linda. Dodge RAM 2500 Longhorn, ela pode ser sua. Acesse nosso site bfms.com.br e compre qualquer produto que tenha valor a partir de R$50. Cada produto dá direito a um compão para você concorrer a essa caminhonete. Sorteio é totalmente certificado pela CECAP, viu? Tá tudo certo conforme as leis. Seguinte, vamos começar pela parte mais importante do projeto que a gente considera, que era o principal que eu estava esperando, né? Que era o que eu mais queria fazer, que era colocar justamente o jogo de roda, pneu, suspensão. E o que eu fiz na suspensão da Montana, pessoal? A suspensão da Montana, ela tem um lift de 2 polegadas da Strike Brasil. A Montana serviu de cobaia, né? A Strike desenvolveu o kit que eles estão vendendo para todas as Montana através da nossa. Então é um kit de 2 polegadas. O que esse kit inclui? Inclui dois amortecedores novos, já na altura certa, e os calços traseiros. Deixa eu pegar aqui no telefone para mostrar para vocês. Mas o valor do kit da Strike é 5.100 reais. É, 5.100 reais. Os pneus são pneus Aturo Trail Blade XT, tá? Que é um pneu muito bom porque ele tem um índice de velocidade muito boa, né? Então ele... Você vê que ele é um Mood, ele não é Alterran, mas também não é Mood. Ele é meio Baja, assim. Eu acho bem bonito o desenho desse pneu. E ele tem um índice de velocidade muito bom para um pneu de uso misto, né? A medida é 2,3560 no aro 17. 2,3565 na verdade. E cada pneu desse custa em média 1.300 reais. Então você multiplica por 4, 5.200 reais de pneu. Para colocar o pneu, quem acompanhou, né? Viu que a gente precisou colocar espaçadores de roda. O pneu... O pneu... A roda e o pneu não cabiam aqui atrás, por exemplo, sem os espaçadores. E aí foi feito também um espaçador especial para ela de 28 milímetros, da J-Max Usinagens. E o kit com os 4 espaçadores custou 1.200 reais. Então aqui a gente já tem a primeira parte do projeto. Pneu, suspensão e espaçadores de roda custaram 11.500 reais. Se você tiver uma Montana e quiser fazer no mesmo formato que a gente, vai gastar em torno 11.500 reais para fazer essa parte de suspensão. A roda, eu mantive a roda original porque eu acho muito bonita a roda original da Montana. Vamos agora para alguns detalhes mais estéticos, né? Que é uma parte que eu gosto bastante. Então, por exemplo, o farol de milha aqui dela, farol de neblina na verdade, eu comprei na própria concessionária. Foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu peguei a Montana, dois dias depois eu já deixei na concessionária para colocar os faróis de milha. Os faróis de milha custaram 1.900 reais. Foi bem carinho e é aquela crítica. Essa Montana aqui é a Premier, é a versão topo de linha. Não é algo que eu gostaria de ter pago para colocar. Eu acho que já devia ter vindo de série. Mas esse carro também é um projeto e eu quero fazer um projeto bem completo. Então eu coloquei os milhas aqui. Na própria concessionária eu pintei aqui a logo, tá? Custou 100 reais, já estava lá e aí eu achei que seria melhor já deixar lá e eles pintaram a logo. Aí, pessoal, teve também as pinturas dos detalhes. E aqui nesses detalhes ficou um pouco mais caro, só que foram todos os detalhes que eu queria fazer na Montana. A gente fez lá na Stickers. Então o que a gente fez? Colocamos aqui a pintura laranja no estilo das E71, das caminhonetes E71 americanas. Pintamos o freio aqui da frente de Black Piano. Pintamos o logo da Chevrolet. Pintamos o rack de teto de preto. Foi pintado aqui também a seta. O tambor aqui da Montana, que era cinza, a gente pintou de preto, certo? Aqui atrás, onde está escrito Montana, a gente tirou o símbolo Premier e aqui a gente fez um cromado escurecido. Cromado escurecido da Montana, que eu acho que deu um detalhe bem legal aí nela. Toda essa parte de pintura de detalhes, aqui dentro, o pessoal da Stickers também pintou as colunas da frente. Deixa eu desligar aqui para não apitar. Eles pintaram também de cromado escurecido aqui as maçanetas e pintaram de preto esses detalhes aqui que eram claros. Que eram claros. Tudo isso ficou R$ 2.500, a pintura de todos esses detalhes. Tem bastante mão de obra, tem que desmontar. Eles tiveram que desmontar para choque inteiro aqui do carro para conseguir tirar o farol, porque esse farol é uma peça única. Ele está dividido em dois, mas por trás é uma peça única. Outra coisa que eles fizeram, eles aplicaram um PPF escuro aqui, mas dois PPF escuro, o menos escuro. Eu acho que deu um detalhe bem legal aí para o carro. Então ficou R$ 2.500, essa pintura dos detalhes. Outro acessório aqui que todos os carros, todas as caminhonetes que eu já tive tem, que é a box da Box Armazenagens. A gente foi lá em Prudente, essa box também é um produto que foi desenvolvido para a nossa Montana e ela custa R$ 2.520, pessoal. Você pode ver que ela é fixada direto aqui nos ganchos originais, não precisou furar o carro, tá? E como ela tem tranca, ninguém mexe. Eu pedi uma box um pouco mais fina, essa aqui é uma box de 35 centímetros, cabe a minha mala e tal, e não perde tanto espaço da carroceria. E aquela caixa, aquela gaveta que tinha que colocar aqui, que a gente ganhou, na verdade, a gente precisou tirar. O suporte delas era rebitado, então a gente precisou tampar os buracos que tinham ali. Ah, essa gaveta, se você for colocar na concessionária, custa R$ 3.000, só que eu não estou colocando ela aqui nessa conta, porque eu já ganhei com o carro, porque eu comprei na pré-venda. Então, não está nessa conta, mas quem for colocar, vai gastar em média R$ 3.000, mas se vocês quiserem comprar a minha que eu não estou usando, manda um direct que, às vezes, sai um brinque aí um pouquinho mais barato, né? E aí tem a box que custou aí os seus R$ 2.520. A antena, essa antena aqui não é uma antena funcional, não é uma antena que está ligada, é uma antena que eu coloquei só de enfeite, e ela me custou R$ 250, tá, pessoal? R$ 200, na verdade, R$ 50 era um outro suporte que tinha, mas que eu acabei não usando. O que mais que a gente colocou aqui nessa parte de estética, né? LEDs, a gente mudou todas as luzes dela. interior, ré, essa luz aqui agora é em LED, a placa aqui é em LED, todas as luzes de dentro são em LED. Como a Premier já é full LED, toda a parte ali do farol permaneceu original. O resto de todas as luzes a gente deixou branco. Aqui na ré era amarelo, então a gente deixou no branco. Toda essa parte de iluminação, a gente gastou R$ 350, tá? E aí se a gente for contar, farol de milha R$ 1.900, a pintura R$ 2.500, a box R$ 2.500, toda essa parte estética aqui da Montana ficou R$ 7.570, tá? E agora a gente vai para a parte do interior, né? Que a gente fez o teto preto nela. Quanto que eu gastei no teto preto? Porque aqui a gente trocou todo o forro, ó. A gente colocou um forro até um pouco mais macio. O teto preto dela custou R$ 750, e aí quem acompanhou o vídeo já deve ter visto. Essas colunas aqui todas já eram pretas. Por que a Chevrolet não fez o carro já todo no preto? Não entendi, porque foi até bem fácil. A gente, para fazer o teto preto, a gente só precisou trocar o teto e pintar ali. E precisei pintar aqui também. A peça aqui, o parasol e as alças PQP, a gente comprou direto na concessionária, tá? E eu não achei caro na concessionária. Porque as alças PQP e alça PQP, os paraçóis e a calota preta, a gente comprou as calotinhas pretas, mas acabei não usando, né? Todo o orçamento, incluindo isso aqui, tinha ficado em torno de R$ 700, R$ 800. Eu achei que ia ser... Quando eu fui na concessionária fazer o orçamento, eu pensei, cara, vai ser caro, vai ser uns três contos, eu vou fazer o orçamento para não fazer. E aí, quando eu vi que ficou bem abaixo do que eu estava imaginando, eu achei melhor comprar as três... São três alças, né? Três alças PQP originais no preto. Comprei os dois paraçóis originais no preto. Esse aqui, a gente pediu duas vezes o produto preto e veio no branco. Aí eu decidi pintar logo esse e cancelei. Mas as alças PQP e os dois paraçóis e as calotas custaram R$ 670 originais. Ah, Gui, mas como que você conseguiu o preto se não existe a Montana preta? Se não existe a Montana com teto preto. Mas existe o Onix, o Onix RS, eu acho, tem o teto preto. E como a Montana é feita com base no Onix, ela... Eu consegui comprar isso aqui do Onix e cabe perfeitamente nela, porque é basicamente o mesmo carro. E aí, aqui a gente colocou insufilme térmico também. Quem acompanhou a gente lá no Fernandinho, na MS Performance, a gente colocou insufilme 3M nela. Um insufilme muito bom, que é térmico e bem escuro do jeito que eu gosto. Esse insufilme é um insufilme que tem um preço mais elevado, custou R$ 2.500. E aqui, pessoal, tem essa capota marítima. Eu troquei a capota marítima dela. Essa capota marítima, ela custa em torno de R$ 600. Já vem com capota marítima original? Sim. Mas a gente fez parceria também com o pessoal da Flash Cover. Naquela viagem que a gente fez a primeira paniceca. E eles instalaram essa capota pra gente. Coloquei o valor aqui, porque é o que eu falei. Tudo que tem nesse carro, eu tô colocando pra vocês terem base do valor. Eu achei essa capota mais resistente e realmente muito boa, tá? Ela custa R$ 600. Por último, o que a gente fez? Colocou o engate de reboque. O engate de reboque custou R$ 720. Esse engate é o que eu falei. A Montana, ela... No outro vídeo, eu falei pra vocês que era proibido, porque no documento, no manual do carro, não é permitido colocar o engate porque o carro não foi preparado pra isso. Por ser uma plataforma do Onix, uma plataforma do Tracker. E o que a gente faz aqui? A gente... Eu vou usar mais pra colocar o Transbike, né? Eu tenho aquela capa pra colocar a bike aqui, que o pessoal da RSD mandou pra gente. Mas tem também o Transbike, que é muito bom. Pra puxar a coisa nela, eu não achei... Eu realmente acho que não ficou tão legal. Não ficou tão bom. Eu fiz aquele teste puxando, mas ela dá uns... Elas dá uns tranquinhos, né? Então, se a gente for somar toda essa parte de teto preto que a gente colocou nela, as alças PQP, os para-sóis originais, a capota marítima, o... O engate de reboque, a gente acabou gastando aí R$ 5.240, tá? E agora, fazendo a contabilidade final pra vocês, temos R$ 11.500 de suspensão, espaçador e pneus. Temos R$ 7.570 de acessórios e estética em geral, que é o Milha, R$ 1.900, a caixa, R$ 2,5. Os R$ 2,5 para fazer toda essa parte estética dela, de pintura, de detalhes, de farol e tal. E também os R$ 5.240, que é o teto preto, as alças PQP, o insufilme térmico dela, né? Somando tudo isso, dá R$ 24.310, pessoal. Esse foi o valor de acessórios colocados na Montana. É o que eu falei. Eu tô muito satisfeito com o resultado, tá? Tô muito satisfeito com o resultado dela. Esse carro aqui, pessoal, além de ser o meu carro pessoal, é um carro de projeto pro canal. Então eu agradeço muito todas as parcerias que a gente teve aqui com a Montana, que possibilitou que a gente fizesse um projeto muito completo, né? E o que eu acho mais legal é que a Montana, a nossa Montana, ela serviu de base pra... Ela serviu de base pra vários acessórios que foram desenvolvidos e que estão sendo vendidos hoje em dia pra ela. Então várias pessoas que tem Montana, que estão se espelhando, que estão mandando mensagem, podem hoje comprar produtos dela porque através da nossa esses produtos foram desenvolvidos. Isso é muito legal. Isso é muito gratificante, né? Então eu agradeço demais a todos os nossos parceiros que contribuíram pro nosso projeto. Agradeço vocês que estão acompanhando. Tem muita gente falando sobre vender, sobre sortear. Eu já falei pra vocês que a gente tá matutando se a gente vai pegar uma Ranger, se a gente vai pegar uma Rampage, se a gente vai vender, se a gente vai sortear. A gente ainda não decidiu isso ainda, tá? Eu tô jogando 100% aberto aqui com vocês, tá? Mas, mesmo se a gente for pegar alguma dessas duas caminhonetes, o prazo de entrega das novas caminhonetes estão muito longos, né? Então a gente ainda vai ter bastante tempo curtindo a Montana, fazendo aí conteúdos sobre ela, né? Tem muita coisa ainda pra fazer. Algumas ideias, algumas ideias que eu tô tendo. Mas é isso, o carro tá em 99,5%. Pronto. Tem uma coisinha ou outra aí que a gente, às vezes, encontra, né? Que fazer alguma modificação. E eu espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês e tenha... Que a Montana tenha servido de inspiração, né? Eu tô adorando aí receber foto da galera. Tem gente colocando pneu 215, tem gente colocando pneu 235, já colocou o mesmo pneu que a gente. Dizem que o 215 não pega tanto, pega só um pouquinho. Já o nosso, já acabou solucionando a dúvida da galera de se dava pra pôr ou não. E teve gente que colocou, que curtiu. Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Agradeço aí todos os nossos parceiros. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e sigam as nossas redes sociais BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Fechou? Tamo junto e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho